E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster E no vídeo de hoje vocês vão conhecer aqui o aircooler Monster Vortex Esse lindo aircooler com RGB Rainbow em toda a sua extremidade Mas antes de você conhecer ele bem de pertinho, você que ainda não é inscrito Já vem aqui embaixo, se inscreva no canal, garantindo que receba todos os vídeos novos E fique por dentro de todos os lançamentos E claro, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida que não custa absolutamente nada Mas você demonstra que tá gostando bastante do conteúdo Agora sim, bora conhecer aqui bem de pertinho o Monster Vortex Bom galera, aqui a gente vai ter a caixinha do Monster Vortex Tem uma fotinho dele aqui mesmo Na parte aqui de trás a gente vai ter umas especificações mais técnicas Que eu já vou falar pra vocês certinho, tá bom? Vamos abrir aqui rapidinho e já dar uma olhadinha diretamente no cooler Aqui vai ter uma espuminha pro transporte, né? O transporte seguro e aqui embaixo já vai ter o próprio cooler, tá bom? Vamos tirar aqui e mostrar o restante do que temos aqui Vai ter aqui o suportezinho pra fazer a instalação no seu PC, né? No seu processador ali Então vai ter esse suportezinho aqui pra fazer a instalação em alguns tipos de socket E aqui o parafusinho também, beleza? Parte frontal aqui, que a gente pode ver já Toda essa parte onde tá em branco gelo é onde vai ter o RGB Rainbow Aqui na parte central a pazinha na cor preta também levemente transparente Como vocês podem ver tem um aspectozinho assim tipo um blur E aí em junção aqui com o RGB Rainbow fica muito bonito mesmo E é claro, na parte central da ventoinha vai ter a logo da Mancer Na parte de trás aqui a gente vai ter o dissipador, certo? Então toda a estrutura dele é muito discreta Apenas com o RGB Rainbow aqui dando esse grande destaque E aqui também a parte de contato onde vai ser o contato com o processador E pra conexão vamos ter aqui o pininho A conexão três pinos pra conectar no CPU Fan aí da sua placa mãe Aqui nas laterais também vai ter as travinhas, né? Que é essas travinhas onde você vai travar diretamente ali no suporte Dito isso, parte estrutural aqui a gente consegue dar uma olhadinha também Essa parte de trás aqui vai ser toda em liga de alumínio Toda essa parte do dissipador E aqui em plástico, tá bom? Dito tudo isso aí, toda a parte estética e estrutural vocês deram uma olhada agora Então vamos começar aqui na parte das especificações técnicas Air Cooler Mancer Vortex Suporte para processadores Intel nos sockets LGA 11.5X Ou seja, todos os 11.5, LGA 1700 e 13.66 Já pra AMD vamos ter suporte para FM1, FM2, 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM4 e AM5 A ventoinha aqui vai ter um tipo de rolamento hidráulico e um fluxo já de 35 CFM E uma velocidade de 1800 RPM com uma variação de 10% E também muito silenciosa, apresentando um ruído de apenas 28 decibéis O conector aqui, como eu já falei, vai ser de 3 pinos Que já vai fazer também a alimentação do RGB Rainbow E a dimensão da ventoinha aqui vai ser uma ventoinha de 120mm E é isso aí galera, esse aqui foi o Mancer Vortex Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo o que vocês acharam dele E eu vou deixar o link dele aqui na descrição Caso você já queira correr e adquirir o seu É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti